Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. E se você que tem artrite gosta de tomar uma cervejinha e fica preocupado, será que eu posso tomar uma cervejinha? Será que vai fazer mal? Será que vai aumentar as dores? Vai acabar com os efeitos do remédio? Então, fique aí, assista o vídeo até o final, que hoje o vídeo é relacionado a isso, a artrite e as bebidas alcoólicas. Então, vamos lá para o vídeo e no final a gente vai abordar mais o assunto e a gente vai conversar um pouquinho mais. Então, bora lá para o vídeo? A artrite e as bebidas alcoólicas. Bora lá? Combinar álcool com qualquer tipo de medicamento pode trazer risco para a segurança do paciente. Durante o tratamento, decidir quando o paciente pode ou não consumir a bebida alcoólica é uma decisão que deve ser compartilhada entre o paciente e o médico. E não é uma decisão fácil. Sabemos que alguns pacientes param de tomar os medicamentos e nos dizem que pretende beber. Isso é uma decisão errada que pode comprometer aí a eficácia do plano terapêutico e destruir o sucesso do seu tratamento medicamentoso e nunca interrompa o ciclo de um medicamento. Durante anos, os médicos pesquisaram a ligação entre o álcool e a artrite hematóide. Alguns estudos apontam que o consumo moderado de álcool pode aliviar alguns sintomas da artrite. No entanto, o consumo do álcool pode aumentar os riscos de complicações dela e causar interações com medicamentos utilizados aí no tratamento não somente da artrite, mas em outras doenças reumáticas e autoimune. Um estudo recente na Suécia descobriu que as mulheres que bebem mais de três bebidas alcoólicas por semana por pelo menos 10 anos pode reduzir o risco de desenvolver artrite em 50%. Os pesquisadores acreditam que o álcool ajuda o sistema imunológico a ter uma resistência contra a inflamação da artrite hematóide. Cerveja, vinho e bebidas alcoólicas de uma forma geral podem diminuir a densidade óssea, favorecendo o aparecimento de osteoporose, doença que pode ser culminante à artrite hematóide, principalmente pelo uso de corticoide. O uso excessivo do álcool pode comprometer a força do esqueleto por interferir com a desegregação e a reconstrução do tecido ósseo. Vale a pena lembrar que pregoniza-se que utilizar os medicamentos tem uma cautela no consumo de bebidas alcoólicas com moderação e atenção para a interação entre os medicamentos que estão sendo utilizados e o seu comportamento no organismo. Quando associado ao álcool, é lógico. Dependendo dos medicamentos, a recomendação de moderação se limita a uma bebida por dia para as mulheres e até duas por dia para os homens. Frequentemente, o paciente com artrite hematóide e outras doenças reumáticas realiza os exames de controle. Entre eles está o TGO, mais o TGP, que é o do fosfatal, de alcalina, que é a prova de enzima hepática, e a creatinina, ureia, que é as provas renais. Como consumo frequente de álcool, esses exames podem apresentar alterações, dificultando a avaliação segura do médico reumatologista. É recomendado não beber nos dias que antecede a coleta desse exame de sangue. Vamos falar sobre os perigos do álcool na artrite hematóide. Riscos de queda. Uma pessoa alcoolizada apresenta dificuldade motora, portanto, independente dos medicamentos em uso, deve-se evitar ficar bêbada ou bêbada, pois alguns sintomas da artrite, como fraqueza, fadiga e rigidez, podem contribuir para o aumento dos riscos de queda em pessoas com artrite embriagadas. Fraqueza muscular. O consumo de álcool em excesso amplia a fraqueza muscular e potencializa a rigidez e o consumo crônico de álcool, a exemplo que pode levar a perda de massa muscular em pessoas com artrite. Por isso, as pessoas que têm artrite devem evitar o risco de se tornarem dependentes de álcool. Isso pode agravar o seu estado em geral. Sono. O consumo de álcool pode interromper o sono e tornar a sua qualidade prejudicada. Evite tomar álcool à noite. Não dormir adequadamente favorece a fadiga natural da artrite e a recomendação vale também para os pacientes com fibromialgia. Depressão. Conviver com artrite reumatoide já é um risco para o desenvolvimento de quadros depressivo, a dor e as limitações trazidas pela doença. São aí um grande agravante de quem pode se potencializar e ocorrer o consumo de álcool vai acabar aumentando muito mais a depressão. Até o próximo artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí pessoal, o que vocês acharam do vídeo em relação à artrite e à bebida alcoólica? Sei que ela é muito abordada, tem casos que fala que a pessoa se sente melhor, tem outros casos que fala que não tem problema. Então, independente de qual seja a abordagem em relação à artrite e à bebida alcoólica, é sempre bom estar passando isso para o seu médico, que somente ele vai poder avaliar gradativamente em relação à bebida alcoólica, né gente? Porque é muito importante e cada organismo vai reagir de um jeito, talvez para alguns sejam bons, para outros não. E lembramos sempre que bebida alcoólica nunca é bom, né gente? Nenhum caso, não é verdade? Deixa aqui a sua opinião. Qual é a sua opinião em relação a isso? A artrite e a bebida alcoólica, tá bom? Um beijo para todos vocês, para todos os meus inscritos, espero que vocês estejam gostando aí de eu estar fazendo a live e espero muito mesmo que vocês tenham gostado agora todo domingo, tá gente? Todo domingo às 8 da noite a live aqui do artrite hematóide para a gente estar falando a respeito dos vídeos da semana comentando, né? Dando a opinião aí ao vivo tá bom? E lembrando que de segunda a sexta-feira tem vídeo aqui no canal às 8 da noite, tá? Quero mandar um beijo para a Edna Maria Beijo Edna, tudo bem? Ela está comentando aqui no vídeo sobre tenho artrite hematóide a cada situação que eu passo e ela está falando Imagina eu que tenho poliomielite, quanta gozação Nossa, vou falar uma coisa para você, né gente? Como que o ser humano Nossa, eu fico nervosa com essas coisas Um beijo para você Edna Não liga não, viu? São pessoas pobres de espíritos Pode ter certeza disso, mal amadas, né? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês Eu fico revoltada com essas coisas, sabe? A pessoa rir, debochar da situação física Da situação da pessoa A pessoa que tem uma deficiência, né? Eu vou falar uma coisa para vocês Eu já cheguei a comentar Que eu sofri muito Porque eu tenho um enorme joanete Meus dedos do pé são tortos Minha mão, então Eu sempre tinha uns engraçadinhos no ponto do ônibus Que ria muito Eu chegava no meu serviço chorando A minha chefe falava para mim Renata, não liga Que não sei o que mais Não tem como a gente não ligar, né gente? Só se a gente for um, né? Sem sentimento Como que a gente não vai ligar? Não é verdade? Um beijo para você Edna Maria Fica com Deus Está tudo bem com você? Não liga não, meu amor Você é maior que tudo isso, tá? Quero mandar um beijo para Silvana Araújo Tudo bem Silvana, espero que você esteja super bem Tá, meu amor? Ela está aqui falando em relação Ela está comentando no vídeo Tudo sobre o medicamento Pantonga Ela está perguntando Olá Renata, tudo bem? Tudo bem, meu amor Espero que você esteja tudo bem com você também Ela, será que a temperatura da água Influencia nas crises da artrite? Sim No meu caso, sim, tá? No meu caso Tem pessoas que se dá super bem Na água gelada Tem outras A maioria A maioria, tá? É melhor a temperatura Morninha, quentinha, né? Para juntas E dando uma Então, influencia sim Viu, Silvana? Silvana Influencia sim, tá? Meu amor No meu caso Quando eu estou com muita dor Eu adoro ficar no chuveiro com água quente Gente, não Quente, quente, quente Mas numa temperatura bem gostosa Porque no meu caso, tá? Ajuda muito Então, ela influencia sim bastante Em relação às crises da artrite Tá? Silvana Beijo para você, meu amor Fica com Deus, tá? Espero que você esteja bem também Até rimou, né? Um beijo para a Rose Pessoa Rose, está tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com você Espero que esteja tudo bem com você, tá? Ela está falando aqui Ela está comentando No vídeo também Sobre o medicamento Pantogal Ela Faça um vídeo sobre A dieta que o portador da artrite Deve fazer Boa! Vou anotar, tá, Rose? Então, eu vou anotar isso A dieta que o portador da artrite Deve fazer Já está anotado Um beijo no seu coração Tá, meu amor? Fica com Deus Tá tudo bem com você, Rose? Espero que você esteja tudo bem Tá, meu amor? E é isso aí, então Gente Amanhã tem mais vídeo A partir das 8 da noite Tá? Não esqueça Deixa aqui nos comentários A sua opinião Em relação ao vídeo Em relação à bebida alcoólica E aí? O que você acha? Compartilhe aqui o vídeo Com quem... Compartilhe no Face Compartilhe nos grupos Enfim, fique à vontade aqui Pra você estar compartilhando Se você tem um canal no YouTube E quiser compartilhar Fique à vontade também Pra compartilhar, tá? Vou gostar muito É muito bom a gente interagir E compartilhar informações Importantes Que ajudem aí Não é mesmo, gente? Espero que vocês tenham Um começo de semana maravilhoso Que Deus abençoe todos vocês Firme e forte, gente Eu sei que a gente tem Quando a gente está em crise A gente fica tão deprimida Tão triste Mas vem aqui pro Artrite Pra gente conversar Vai lá no grupo do WhatsApp Aqui embaixo Eu vou colocar o link Pra você entrar direto lá Tá? Tá... O... 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 O grupo tá bombando bastante Tá muito legal lá Tá? E tem também o Instagram Tem o Twitter Tem aqui o grupo no Facebook Tem a página Onde você encontra o Artrite Com muita facilidade E você vê qual o melhor Pra você estar conversando comigo Tá? Um beijo no seu coração Amanhã eu volto Às 8 da noite E até o próximo Artrite Cramatóide Muito Além das Juntas Você gostou do vídeo? Assistiu até o final? Deixa um like Vai ajudar muito, gente Eu tô vendo que tá tendo visualizações E poucos likes Vai ajudar muito Não custa nada Você apertar lá O dedinho que tem um joinha Gostei, Renata E comentar também É importante Se você não é inscrito Se inscreva Tem muito vídeo aqui Relacionado a doenças autoimune Fala aí Qual a sua enfermidade Qual a sua doença autoimune Ah, mas eu não tenho doença autoimune A minha doença é outra e tal Deixa aqui nos comentários Posso fazer um vídeo bem detalhado aí Pra gente compartilhar junto De uma maneira que você entenda Um beijo no seu coração E amanhã eu volto com mais vídeo Às 8 da noite Até o próximo artístico e amatoide Muito além da juntas Fiquem com Deus E eu volto amanhã Fui!